E a Prefeitura da Capital está convocando idosos de 80 a 85 anos para tomarem a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Eu converso agora ao vivo com a repórter Larissa Pimenta. Boa noite, Larissa, para você. Que dia vai ser a aplicação dessa segunda dose e quantas pessoas devem ser imunizadas? Boa noite para você, Carol, e a todos que nos acompanham pelo Jornal da Alterosa. Olha só, a aplicação dessa segunda dose será feita neste próximo sábado, dia 29 de maio. E a expectativa é que 42 mil pessoas desse grupo sejam vacinadas neste sábado. Olha, para lembrar a população, para se vacinar com a segunda dose é necessário apresentar a identidade e o cartão de vacinação para comprovar que a primeira dose foi aplicada e também um comprovante de residência. Lembrando também que os postos fixos funcionam de 7h30 da manhã até 4h30 da tarde. Nos postos drive-thru, de 8h às 4h30. A lista de postos deve ser conferida no site da Prefeitura, prefeitura.pbh.gov.br. A Prefeitura também pede que os idosos levem apenas um acompanhante para evitar aglomeração nos postos. Volto com você, Carol. Obrigada, Larissa. E aí E aí